E aí galera, bom dia! Beleza? Estamos passando aqui na curva do S Vamos descer aqui o Kisamã Pra quem não conhece, essa é a curva do S Vamos fazer uma corridinha agora lá no Itamaraty Mas vou filmar aqui só o Kisamã com vocês Descendo aqui ó, vindo pelo centro Olha que esse caminhão velho tá pegando mais aí Esse caminhão vai até lá embaixo, será? Tem que dar uma passada nele né? Bora Agora tem gente me esperando lá, vamo lá Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai fi, tira o pé do feio dessa porra aí Galera, tamo descendo aqui agora o Kisamã Tem alguns vídeos aí, a gente passou por aqui Só que agora eu tô fazendo esse vídeo aqui só mostrando o Kisamã, beleza? Um sabadão aí, ó, de sol, mas o tempo tá meio estranho Vai dar mais uma mensagem aqui, porque senão já viu, né? Vai dar mais uma mensagem aqui, porque senão já viu, né? Não tá dando pra eu passar Não tá dando pra eu passar Não tá dando pra eu passar Vou lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.